Música Imbituva, terra querida, pedaço do meu Brasil Um centenário de vida, de amor e trabalho Te faz o perfil Tua gente de mãos dadas Vivido mesmo e real Imbituva, terra amada Lutando em prol nacional Cidade de paz Que a todos acolhe De braços abertos Em prova de amor Mas quando chamados Provaram teus filhos Que sabem lutar Com grande fervor Imbituva, terra querida Pedaço do meu Brasil Um centenário de vida, de amor e trabalho Te faz o perfil Tua gente de mãos dadas Vivido mesmo e real Imbituva, terra amada Lutando em prol nacional Cidade de paz Que a todos acolhe De braços abertos Em prova de amor Mas quando chamados Provaram teus filhos Que sabem lutar Com grande fervor De braços abertos Com grande fervor Obrigado.